A Serra e as danças predominantes dos fandangos, vamos então a uma dança de Serra intitulada Fandango Serral. Era para avisar que houve uma menina que se perdeu, chama-se Dana. Pede-se alguém encontrar uma menina, por aí, que idade é que tem mais ou menos, 6 anos, loira, como é que está vestida, morena, como é que está vestida, acho que já está ali, já encontrá-la, ok, que não é que é possível.